Olá, meu nome é Malu e a nossa receita de hoje é sonho. Para nossa receita nós vamos precisar de 200 ml de leite em temperatura ambiente que vamos misturar com 10 gramas de fermento biológico seco. Coloque 1 quarto de xícara de açúcar, 1 colher de chá de sal, 110 gramas de manteiga em temperatura ambiente, lembrando que essa manteiga é sem sal. Dois ovos ligeiramente batidos. Agora vamos colocar raspas de uma laranja. As raspas são opcionais, mas elas dão um toque bem especial no sonho. Uma colher de chá de essência de baunilha. Para essa receita nós vamos precisar de 4 xícaras e meia de farinha de trigo. Nós vamos agregar nessa parte inicial da massa 3 quartos de xícara de farinha e o restante nós vamos agregar quando formos sovar a massa. Agora coloque numa bancada e incorpore o restante da farinha. Não coloque mais farinha do que o que está na receita para a massa não ficar muito seca. Se você quiser fazer nessas batedeiras que batem pão, também dá para fazer e dá super certa a receita. O segredo dessa receita é sovar bem a massa até ela se tornar uma massa bem elástica. Assim o sonho vai ficar bem fofinho. E aí Esse é o ponto da nossa massa. Ela está bem elástica. Se você for fazer na batedeira, também dê uma esticada para ver se a massa está bem elástica antes de parar de bater. Ela parece meio grudenta na mão, mas ela não gruda nem na bancada, nem na mão. Agora é só transferir para o recipiente. Antes de pôr a massa na travessa, pincele um pouco de óleo para que a massa não grude. Cubra com plástico de PVC e deixe crescer por duas horas. Se você mora em uma região mais fria, deixe por duas horas e meia a três. Após esse tempo, retire o plástico e coloque a massa em uma bancada. Polvilhe só um pouco de farinha. Abra com a ajuda de um rolo. Você tem que deixar a massa com a espessura aproximadamente de um centímetro e meio. Esse meu cortador tem 5 centímetros de diâmetro e eu vou passar um pouco de óleo. Assim facilita na hora de cortar e ele não gruda na massa. Você deve moldar os sonhos e colocá-los em cima de um papel manteiga. Assim eles não grudam. Cubra com plástico de PVC e deixe crescer por mais 40 minutos. Para facilitar na hora de colocar na frigideira, você deve recortar o papel manteiga no formato de quadradinho para transportar o seu sonho. Como a massa está muito fofinha, assim você não deforma o sonho. E é importante fritar em bastante óleo. E esse óleo não pode estar muito quente, para que o sonho não frite por fora e fique cru por dentro. Vá fritando e reserve. Agora vamos fazer o nosso creme. Para o nosso creme, vamos precisar de 500 ml de leite. Eu vou usar na minha receita uma fava de baunilha, mas vocês podem usar extrato de baunilha ou essência de baunilha. Se for pôr extrato de baunilha, você pode pôr uma colher de sopa. Se você for colocar essência de baunilha, coloque duas colheres de sopa. Você deve levar esse leite ao fogo até ele começar a levantar fervura. Enquanto isso, vamos bater 4 gemas. 1 terço de xícara de açúcar. 2 colheres de sopa de farinha de trigo. 2 colheres de sopa de amêndo de milho. 2 colheres de sopa de amêndo de milho. Vamos misturar. Quando o leite levantar fervura, devemos tirar do fogo, retirar as favas de baunilha e com ele ainda quente, colocar e mexendo, tá? Porque senão o leite vai cozinhar a gema e vai formar gruminhos. Então assim, é colocando e mexendo. Você vai fazer esse processo até incorporar a metade do leite. Quando você incorporar a metade do leite às gemas, coloque essa mistura de novo na panela e leve ao fogo. No fogo, você deve mexer sem parar. Para que ele não empelote, fique um creme bem liso. Deixe esfriar. Coloque um saco de confeitar e recheie os sonhos. É importante que você recheie os sonhos frios, tá? Agora polvilhe açúcar de confeiteiro e é só saborear. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscreverem no canal e não percam nenhuma receita. Tchau.